Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, um vlog, né, com a mesma blusa do vídeo anterior, gente. Aquela coisa, né, lavou, tá nova. Deixa eu mostrar pra vocês o meu cabelo aqui no terceiro dia, olha como é que tá aparecendo que é no mesmo dia, né, gente, que eu lavei. Enfim, tô com a minha língua azul, porque a minha mãe me deu um pirulito, aquelas de infância, de língua azul, eu ficava bem de chupar ele e esqueci que tinha que dar entrada pro vlog. Enfim, então vocês que lutem aí pra me aguentar com essa língua azul. Gente, amanhã, que é domingo, hoje é sábado, tá? Foi dado o dia pra comemoração da Páscoa, né? A gente que é cristão sabe qual que é o verdadeiro significado da Páscoa, que não tem nada disso de coelho que bota ovo, não existe isso, né? Porém, as crianças não entendem, né, gente? Antes de presenteá-los, né, com o chocolate, eu vou explicar pra eles o significado que não existe coelho que bota ovo, mesmo, enfim, e depois dá a eles, porque acaba que crianças, né, as crianças lá na casa da mãe do Tiago vai receber, e aí eles não podem ficar, né, gente, com o queixo cair, tá? De só querendo, né? Então, eu mesmo vou fazer, comprei as coisas pra fazer o ovinho, né, de chocolate, mas lembrando sempre que o significado da nossa Páscoa cristã não é essa, né, gente? Em comemoração aí, a libertação do povo do Egito, né, naquela época lá em que o faraó não queria libertar o povo e tal, e depois que Deus, né, concedeu a libertação do povo do Egito, né, da escravidão, começou-se, então, a comemoração da Páscoa. E quando Jesus veio pra nos resgatar, morreu na cruz por nós, pra nos salvar de todos os pecados, né, ele foi o nosso cordeiro, né, gente? O cordeiro que morreu na cruz pra lavar os nossos pecados. Então, depois disso, começou a comemoração da Páscoa, mas em comemoração, em lembrança, né, à ressurreição de Cristo, a nos ter tirado da escravidão, que nós éramos escravos do pecado, agora nós podemos, temos direito à vida, né, depois que Jesus morreu na cruz por nós. Então, esse é o verdadeiro significado, né? E no tempo, antes de Jesus vir, quando o povo foi liberto do Egito, da escravidão, eles sacrificavam um cordeiro de pelos, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, pra remir dos seus pecados, se redimir com Deus dos seus pecados. E Jesus, e quando Jesus veio, ele foi esse cordeiro, né, que morreu na cruz. E, então, na verdade, eles colocam no mundo hoje que o coelho, né, gente, que, na verdade, não é, tem nada a ver com o cordeiro que era sacrificado na época. Então, esse é o verdadeiro significado, que depois que Cristo veio, nós fomos libertos do pecado, ele é o cordeiro que foi morto na cruz por nós, e, assim, nós temos direito à vida, à vida eterna, né? Então, é isso, só lembrando o significado da Páscoa, tá? Mas, vou fazer ovos de chocolate para os meus filhos, porque senão vocês já viram, né? Criança não entende, vai ficar querendo, enfim. É isso, gente, bora lá pro vídeo, então. PIECES OF LOVE Deixa eu mostrar pra vocês o que o Thiago comprou aqui, gente, pra gente fazer os ovinhos. Ele comprou duas forminhas, ó, acho que é de silicone, se eu não me engano. E ela, a única que a gente achou que veio que esse coelhinho aqui embaixo, tá vendo? Ele comprou duas forminhas, ó, e aí vem duas partes, aí eu posso fazer tanta metade, ainda não sei o que eu vou fazer, gente. Se eu vou fazer só a metade recheada, ou se eu vou fazer o ovo inteiro. Mas como ele comprou a embalagenzinha, tá vendo? Eu acho que eu vou ter que fazer inteiro, porque senão vai ficar estranho o ovo aberto aqui dentro, né? Enfim, comprou também aqui uma barra de chocolate que eu pedi pra ele meio amargo, essa marca é muito boa. Leite condensado, creme de leite e dois leites condensados, ó. Porque caso eu decidi fazer um recheio, né, pra colocar no meio. E é isso, por enquanto é só... Ah, tá. E eu trouxe também lá de casa, ó, um leite em pó, pra ver se faço um creme, né, um, sei lá, um recheio de leite em pó, né? Que o povo chama de ninho, mas aqui no caso vai ser leite de camponês. Enfim, então eu vou começar aqui a fazer os meus ovos, os ovos das crianças. Tomara que dê tudo certo, né, gente? Tem muito tempo que eu fiz o ovo pro Thiago e eu nem lembro mais como que faz. Gente, vou tentar fazer aqui um... É um creme, né, tipo de leite ninho, que é chamado leite ninho, mas no caso eu não vou fazer com a marca ninho, vou fazer com a marca camponesa. É... Coloquei aqui uma caixinha de leite condensado. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. E vou colocar uma xícara de leite em pó, tá vendo? E ainda desligado, eu vou misturar. É como se fosse um brigadeiro, né, gente? O que nós vamos fazer aqui. Vou misturar tudo isso aqui e daqui a pouquinho eu vou ligar o fogo pra fazer esse creme. Vamos ver se vai dar certinho pra fazer com o ovo fechado. Gente, já misturei aqui tudo, ó. Ficou desse jeito. É... E agora eu vou misturar até começar a soltar do fundo da panela, né? É como se fosse o ponto do brigadeiro mesmo. Pra fazer esse creme de ninho aqui. Então eu vou misturar tudinho aqui e daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Olha só, o nosso creme de ninho já chegou no ponto aqui. Já começou a soltar do fundo da panela, engrossou. E olha só como que ele fica, tá vendo? Agora eu vou reservar ele ali, gente. Vou colocar pra esfriar. E aí eu vou começar já a derreter aqui e fazer os meus ovos. Tirei raspinhas aqui da minha barra de chocolate. Vou colocar nesse potinho de vidro pra levar aqui, nesse banho-maria, pra derreter que a gente não tem micro-ondas. Ó, tirei com a própria faca mesmo as lasquinhas. Tá bem molinho porque tá bem quente aqui. E aí vamos lá, né? Derreter esse chocolate ali. A forminha que o Thiago comprou, gente, ela vem assim, essas duas partes, com o coelhinho lá no fundo, ó. E vem essa partezinha de silicone pra apertar, né? E aí já dá o formatinho ali, ó. E o espaço também da grossura do chocolate. Então eu já derreti meu chocolate e agora eu vou começar a preencher aqui com chocolate. Gente, é ou não é uma tentação o chocolate derretido? Olha isso. Hum, que delícia. Derretidinho só no banho-maria. E agora vou colocar na minha forminha ali. Vamos ver se vai dar certo. Já levei no congelador, gente. E olha só. Deu super certo. Nas primeiras deu errado, né? Já tá tudo sujo de chocolate porque já é o último ovo aqui. As primeiras eu apanhei, tá? Mas agora já tá dando certo. Vou tirar o silicone aqui e volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha só como que ficou aqui os ovos. Alguns ficou perfeitinho esse coelhinho, outros não. Mas esse último até que ficou legal, né? Que eu já aprendi já. Já fiquei prendada. Os que não ficou totalmente perfeito eu não voltei não porque dá muito trabalho. Misericórdia. E o recheio, ó, eu até tentei colocar ele pra ser de colher. Só que aí no fim eu achei que não ia dar porque o ovo ele é até grandinho. O recheio não ia dar pra tudo. Então o que que eu fiz? Eu enrolei, ó, as bolinhas. Fiz os beijinhos, né? E vou colocar, e tô colocando dentro do ovo, ó. Assim. Que aí na hora que as crianças abrirem vai ter um recheiozinho ali pra elas, né? Não fica aquela coisa mais maravilhosa do mundo, né, gente? Mas aí fica um docinho dentro, uma surpresinha pra eles. E agora eu passo um pouquinho de chocolate aqui na bandinha dele pra fechar, tá? Vou fazer esse esquema e volto aqui com vocês. Olha só que sacanagem, gente. Na hora de grudar um no outro aqui, ó, o meu dedo começou a amolecer a massa, o chocolate, olha. Ah, mas tá bom, né? O que vale a intenção. Agora como que eu vou fazer? Eu coloquei aqui um pedacinho de papel alumínio. Vou enrolar, ó, o ovo todo nesse papel alumínio. E depois venho com essa embalagem de bolinhas que o Tiago comprou. Tá vendo que gracinha? E o resultado final do ovo é esse, ó. Olha só que bonitinho. Já tem alguns prontos aqui, ó. Olha só que lindinho, tá vendo? Bom, vou embalar o último ali, gente. Dia seguinte, já estamos saindo. Fala oi. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, galera. Oi. Oi. Fala oi. Oi. O que vocês estão comendo? Uva. Uva. E hoje vocês vão ganhar o quê? Ovo. Ovo de chocolate. Êêêê. Então vamos. Vai, vai, vamos lá. Gente, passei lá na casa da minha sogra. Tomamos café com eles lá, né? Só que ainda tá muito cedo. Eu tô indo pra igreja. O Tiago tá me levando pra lá. E aí depois que eu chegar do culto, a gente vai almoçar na casa da minha sogra. Fica lá o dia inteiro, né? Então é isso. Eu vou filmar um pouquinho esse dia pra vocês, tá? Fica lá o dia inteiro, né? Pra fazer a salada, deixar tudo do jeito. E é isso. Cada um faz um negócio aqui, que senão, né? Pra não apertar pra um só. Eu vou filmar um negócio aqui, né? Eu vou filmar um negócio aqui, né? Eu vou filmar um negócio aqui, né? Olha só, gente. Que bonita que ficou minha salada. Ó, coloquei os alfaces aqui em volta, né? Rasguei alguns pra colocar no meio e joguei a manga e o tomatinho inteiro mesmo. Olha só. Agora eu vou levar na geladeira pra até o almoço ficar pronto. Gente, a minha cunhada já fez um vinagrete aqui também, ó. Só que ela faz com pimentão vermelho, que ela acha o verde muito forte. Gente, o vinagrete dela é maravilhoso. Tá vendo que não é... não tem muito líquido? É um azeite, é salzinho que ela põe, um pouquinho, um pouquinho de limão. Um pouquinho só de vinagre. Um pouquinho só de vinagre. Não fica aqueles vinagrete boiando na água, não, sabe? E aqui ela já tá fazendo uma faroa só. Depois tem que colocar um pouquinho de orégano no... Fica bom, não é? No sabor maravilhoso. Vamos colocar orégano, gente. Tchau, tchau. Tá matando sua vontade de comer doce, Vinícius? Ainda não. Ainda não? Quer chocolate? Gente, falta mais três potes. Eu fiz ovo pras crianças e esse menino, esse meninão, tá querendo os ovos das crianças. Vê se eu dou conta. Você tem que parar de ser egoísta também. Egoísta? Você é criança? De 12, né? Fez. Fazer 14 é maior. Mentir minha velha ideia, gente. Quase 25 anos nas costas. Eu quero um monte de pras. Todo mundo merece esse pra cidade. E esse açaí aí, vai rolar ou não vai? Não. Gente, você sabe, né? Vlog de Léa tem que ter açaí aí, ó. Hoje quem patrocinou foi meu cunhado e minha cunhada. E agora eu vou ali comer. Tá bom, Vinícius? Prova lá. Vou pegar lá agora. Não tem espaço, cara. Não tem espaço. Bom dia, dia seguinte por aqui, né, gente? Já aparecendo aqui pra vocês com essa cara inchada. Ontem a gente não consegue filmar direito, né? Porque as pessoas não gostam muito de aparecer. Então eu filmei bem por cima lá na casa da minha sogra. Tava uma delícia, gente. E hoje eu já tive que vir pra caminhada porque, gente, a quantidade de doce, a quantidade de coisas que eles fizeram, que a gente comeu. Vocês não fazem ideia. Comi o dia inteiro, meu Deus. Não que eu me preocupe com isso, né, gente? Não me preocupo muito, mas eu me preocupo com a saúde. E a gente comeu muita bobeira. Então bora pra caminhada, pra corrida. Eu vou filmar um pouquinho essa manhã pra vocês. Acordei cinco da manhã. Fiz o meu devocional. Eu ia até filmar pra vocês também. Só que é uma coisa que eu gosto mais de ser íntimo, sabe? Não gosto muito de ficar mostrando. Eu acho que essas coisas são individuais. Eu sei que mostrando incentiva vocês a fazerem, né? Mas eu gosto mais do meu íntimo mesmo. Enfim, ter meu momento quando eu usar sós. A gente já mostra tanto da nossa vida, né, gente? E a gente precisa preservar certos momentos. Enfim, não que eu nunca vá mostrar. Mas hoje eu queria ficar mais, sabe, só eu e ele. Enfim, eu vou fazer minha caminhada. Observar a natureza. Vocês podem ver que tá de manhãzinha ainda. Olha só, nem nasceu. Mas eu sou dessas, né, gente? Eu gosto é do cedo. De manhã, madrugada. Nossa, eu amo. É um momento tão tranquilo. E por que que eu faço o meu devocional cedinho? Pra mim, é o momento mais tranquilo do meu dia. Que as crianças estão dormindo. Tiago tá dormindo. Em que eu consiga... Minha cabeça tá vazia ainda, sabe? Então eu consigo ter mais concentração naquilo que eu tô fazendo. Realmente fazer uma oração que vem do coração. Porque às vezes a gente, pelo costume, né? Acaba orando pelo costume, né? Já é monótono, você já sabe até as palavras decoradas que você ora. Então, quando é de manhãzinha, eu consigo concentrar e fazer uma oração que vai agradar a Deus, sabe? E uma adoração também que vai agradar a Deus. Porque ela vem do fundo. Sem ter nada na minha cabeça. Somente aquilo. Então, eu acordo bem cedinho. Já acordo há muito tempo, né, gente? Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que desde o ano passado. No iniciozinho do ano passado, eu acordo esse horário. Eu acordo cinco. Na verdade, eu acordava seis. Aí as crianças começaram a acordar mais cedo. Então, eu comecei a acordar cinco horas da manhã. E agora é pra fazer o devocional, né? Porque antes eu acordava, fazia, assim, uma oração. Mas não era algo que tava, assim, em meu coração de ser todos os dias, né? Então, eu acordava, ia fazer minha caminhada. E depois chegava em casa e já ia pras tarefas de casa. Agora eu faço meu devocional sempre. Primeiro uma oração, converso com Deus, lia a Bíblia. E depois vou fazer meus exercícios físicos, né? Seja academia ou caminhada, enfim. Hoje tá bem friozinho, tô de blusa de frio. Mas pelo tempo, ó, vocês podem ver. Porque se fosse um dia de calor, um tempo de calor, que agora já tá se aproximando do tempo de frio, já estaria um sol rachando. Bom, mas é isso. Deixa eu continuar minha caminhada. Cheguei em casa e eu mostro pra vocês mais, tá? Cheguei em casa. 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 Cheguei em casa, gente, já peguei aqui, ó, a minha plantinha nova Que eu acho que vocês ainda não viram, né, mostrei só lá no Instagram Tem uma jiboia, ó, toda floridona, toda linda E agora eu tô deixando ela aqui tomar um pouquinho só do solzinho da manhã Daqui a pouquinho eu coloco ela pra dentro, dei uma aguada E vou dar uma limpada nessas folhas dela que tá com um pouquinho de poeira Olha só, que linda Eu amei, gente, amei ganhar ela 7h15 da manhã, olha só quem que já acordou Oi, gente Mamãe já tem uma princesa acordada aqui Já acorda pedindo pra ver desenho, né, filha? Já tomou o tod, né? O todinho de todos os dias Mamãe vai fazer café da manhã agora, tá? Manda beijo Gente, eu vou tomar agora as minhas vitaminas pro cabelo E todas as vezes que eu falo delas aqui Vocês me perguntam muito quais são Então é essa daqui da Rinode, tá vendo? Ela é suplemento vitamínico e mineral Cabelo, pele e unhas E eu já tô terminando Acho que a terceira cartela Deixa eu ver se eu tô terminando mesmo Olha, tô quase acabando a terceira cartela Terceira não, né? Quarta cartela E aí vocês me perguntam se teve resultado Bom, e eu, gente Falei pra vocês que eu não tinha falado ainda Nome nem nada disso Por causa de resultados, né? Que eu ainda tava esperando Ver se ia dar resultado Enfim Tava tomando pra queda de cabelo E em questão da queda Eu senti que diminuiu pouco Continuou caindo meu cabelo Normal, sabe? Normal não, né? Anormalmente Só que eu senti que começou a crescer muito cabelinho Muito, muito Tô com muito cabelinho novinho, sabe? Aqui, ó Tava dando uma falha E aí já não tá mais Isso eu senti que já deu uma melhorada Mas a maioria das pessoas que tomam suplemento vitamínico Diz que a gente vai começar a perceber depois de um mês Então, deu um mês, né? Fez um mês E eu ainda não acabei a primeira cartela depois de 30 dias Que no caso é a quarta cartela, né? Então, às vezes no fim dessa cartela Eu consigo perceber alguma diferença na queda e tudo mais Mas pro crescimento eu achei maravilhoso, tá? O crescimento, o cabelo cresceu Já encheu aqui os pedacinhos aqui Já preencheu das falhas Então, tô amando Nesse sentido Mas em questão da queda Ainda não foi o resultado que eu esperava, não, tá? Gente, eu vou começar aqui o dia já fazendo um ovinho pra mim E hoje é diferente, tá? Que esse ovo é caipira Recebi lá da fazenda Beira Rio Olha só que delícia Eles entregam aqui na região de Betim E na semana passada eles trouxeram pra mim ovos Iogurte natural de coco E doce de leite caseiro Delícia Amei E aí essa semana eles trouxeram mais ovos caipiras Trouxeram também, ó Um pastel de angu congelado E um pãozinho de queijo Olha que delícia E agora eu vou fazer um ovinho aqui pra gente Vocês precisam ver, gente A gema do ovo caipira é totalmente diferente Chega a ser laranjada De tão natural que é, viu? Acabei de colocar aqui o ovo pra fritar E olha essa gema Eu fico impressionada Como é laranjada, viu? O ovo caipira realmente tem diferença, né? Vou colocar ele na minha tapioca O que vocês estão fazendo? Eu escovei meu dente todo Olha quem que acordou Tá escovando os dentes também, meu amor Sim, eu escordei Já tá de noite Tá de dia Tá de manhã Tá de manhã Não tá de dia E já escovou o dentinho, né? Toma café Olha Eu vou até comer É Vou colocar meu chocolate em cima da mesa Pra comer junto com o Nico Meu Deus do céu Só um pedacinho, tá? Vocês já comeram muito ontem Vou aproveitar aqui Que as crianças estão mais tranquilas Vou mostrar Um recebidinho que eu ganhei Chegou pra gente, ó Veio nesse papel maravilhoso De princesas Foi um quadrinho Feito à própria mão Pela Bianca Rocha Ela mandou uma cartinha aqui E mandou um carrinho Deixa eu mostrar pras meninas E mandou alguns presentinhos Para as crianças Olha Carrinhos lindos De todas as cores Vermelhinho Amarelo Azul Verde Aqui E se isso é pra vocês Gostou? Tá de olho Gostou E ela mandou uma cartinha também Olá, Leia Paz do Senhor Que bom finalmente você estar lendo Essa carta Que é Bianca Rocha Uma inscrita do Rio de Janeiro Não perco nenhum vídeo Te acho muito forte Determinada Pra conseguir equilibrar A vida de mãe Esposa Youtuber E empreendedora Inclusive seu estúdio É lindo demais Parabéns Obrigada, Bianca Gostaria de te agradecer Por ser uma inspiração Pra mim Assim como suas irmãs Depois que comecei A acompanhar os canais De vocês Tomei coragem E resolvi começar A postar meus vídeos Sem me importar Com o que os outros Iriam pensar Porque vocês me passam Confiança Meu canal Eu compartilho Vários receitos Super fáceis Dicas Como economizar Fazendo produtos caseiros Passo vídeos de compras Vlogs Enfim, né gente Tudo como nós Aqui mesmo E isso a deixa Muito animada Ter um compromisso Com o canal Me faz acordar Todos os dias Com o propósito E me ajuda A estar mais disposta Como forma de agradecimento Te envio Esse simples presente Que eu mesma fiz Que foi o quadrinho Dá aqui, Nico O Nico já tá carregando Pra tudo quanto é lado Olha que gracinho, gente Ficou muito lindo Vou colocar ali Onde tá os meus A minha chaleira Acho que vai ficar lindo Encerro dizendo Que minha oração É pra que Deus Abençoe Você e sua casa Que vocês tenham Muita saúde E sejam muito felizes E prospere seu trabalho Muito, muito Obrigada Viu, Bianca Que Deus abençoe Que Deus abençoe também O seu canal Que seja repleto de amor Que tenha sim Um propósito E que com ele Você possa ajudar Muitas pessoas Nós amamos As crianças também Amaram aqui O presente Você gostou dos carrinhos, filho? Sim Gostou? Ele tá aqui, ó Ele tá só de fraldinha Que ele acabou de acordar Aí eu não gosto De mostrar muito Só de fralda Não, né? Não Não? Gente Muito obrigada Obrigada, Bianca Pelo recebido Pela carta, tá? Agradeço de coração O carinho Que todas vocês Têm conosco Com as cartinhas Que a gente recebe Com os presentes Que a gente recebe também Sou muito grata A Deus por isso E a vocês também Pelo carinho conosco, tá? Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Nós vamos ali Tomar café Cuidar da casa Hoje é segunda Tem muita coisa Pra fazer E é isso, gente Só mostrei um pouquinho Aí do nosso domingo Iniciozinho Que dá a nossa segunda Também pra vocês Espero que tenham gostado Deixa o like pra gente Se gostou desse vídeo Um grande beijo E até os próximos Tchau, tchau Gente Olha só que lindeza Mandou um assim Pra Cissa também Agora ali que a gente Abri no pacote Que a gente viu Olha que lindo Ela amou, gente Princesa Gostou, Cissa? Gostou É Tchau, tchau Tchau